Seis horas e trinta e quatro minutos de volta com o Manhã no ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E os Ministérios Públicos do Estado e Federal entraram com ação na Justiça para pedir a instalação de doze centros de atendimento psicossocial em Manaus. Atualmente a capital amazonense tem apenas quatro CAPs para atender toda a população, um número bem abaixo do que determina o Ministério da Saúde. Jeane faz tratamento há quase um ano no CAPs do Parque 10, na zona centro-sul da cidade. Ela mora no bairro Educandos e precisa se deslocar para a unidade de saúde duas vezes por semana. Isso é muito bom, né? Muito bom se tiver mais CAPs pela cidade. Por causa de situações como essa, os Ministérios Públicos Estadual e Federal entraram com uma ação na Justiça contra a Prefeitura e a União, pedindo a instalação de doze CAPs em caráter de urgência aqui na capital. Atualmente Manaus possui apenas quatro centros psicossociais, um número bem abaixo do chamado padrão mínimo baseado no perfil populacional. A ação especifica que essas unidades sejam de modalidades diferentes, observando a faixa etária dos pacientes e ofereçam atendimentos específicos a cada tipo de transtorno mental, conforme pede a portaria do Ministério da Saúde de 2011. Pedindo que o município, no prazo máximo de 90 dias, apresente um plano para a implementação desses serviços na capital, prazo máximo de 90 dias, e agora nós estamos aguardando. Um planejamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde previa a implantação de nove CAPs entre os anos de 2009 a 2017, mas o objetivo não foi alcançado. A ação movida pelo MPF e o MPE tramita na primeira vara federal cível do Amazonas. Ela destaca que a omissão por parte da administração pública em relação à lei federal aprovada em 2001 e a lei estadual de 2007, que prevê a reforma psiquiátrica no Estado. Outras três ações que já tramitam na Justiça enfatizam que houve negligência por parte dos governantes para oferecer melhorias no atendimento psicossocial em Manaus nos últimos 17 anos. Agora, o novo processo pede que os centros sejam construídos até o ano de 2020. É o principal instrumento de tratamento para que essas pessoas não evoluam negativamente na doença. A saúde mental é considerada a doença do século, infelizmente as pessoas estão adoecendo e nós precisamos estar com uma rede de apoio funcionando para dar suporte para essas pessoas e também para as famílias. Gustavo, que faz tratamento há três anos para a depressão, fala da importância de ter um atendimento de qualidade. Muitas pessoas vão ser beneficiadas, porque nós precisamos dessa ajuda. Graças a Deus que Deus está me abençoando muito e todos os profissionais estão me ajudando muito. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ainda não foi notificada sobre a ação na Justiça e que somente após receber a notificação poderá se pronunciar sobre o assunto. E dois casos suspeitos de sarampo são registrados aqui em Manaus. Duas pessoas deram entrada em uma unidade hospitalar na Zona Norte. E quem tem os detalhes sobre esse caso é o Danilo Alves, com quem eu volto a conversar agora ao vivo. Olá Danilo, por enquanto são só suspeitas, né? Mas onde é que essas pessoas estão sendo observadas? Isso mesmo, são só suspeitas e essas pessoas estão sendo observadas aqui na Fundação de Medicina Tropical, no bairro Dom Pedro. Essas duas suspeitas, Adriane, são de duas crianças, uma de sete meses e outra de um ano. Segundo informações da própria nota que foi enviada pela Secretaria Municipal de Saúde, essas duas crianças, as suspeitas delas foram após a mãe chegar e também ter uma suspeita de sarampo. Porque as duas foram diagnosticadas ali, bem próximo, a um pronto-socorro que tem na Zona Norte. A informação é que as duas crianças não têm nenhum tipo de vínculo, mas a mãe de uma delas, que também estava com suspeita, foi descartada pela Secretaria Municipal aqui de Saúde. Esse era o terceiro caso suspeito. Então essas duas crianças, elas estão aqui na FMT, a de sete meses está em um dos leitos pediátricos aqui, perdão, e também a criança de um ano está em outro leito também na FMT. As duas estão sendo cuidadas, isso porque a família delas está aqui em Manaus, mas não possui nenhum tipo de estrutura. Então por isso que elas estão aqui sendo coordenadas, bem ajudadas pelo pessoal da FMT, da Secretaria Municipal também de Saúde. Já que depois que elas voltaram, ainda tem informação que essas duas crianças, elas chegaram recentes de uma viagem. Ainda não se sabe se foi para a América Latina ou relacionado a Venezuela, que a gente sabe que tem pelo menos 465 casos que são ali confirmados. Além disso, tem uma outra informação também de que a equipe de vigilância epidemiológica da FMT está realizando todos os procedimentos cuidadosos para que nenhum caso seja confirmado sem a devida medida de segurança, medida certa que é realizada, que são os exames que todas as crianças também já foram submetidas a fazer. Por enquanto, ainda são só suspeitas. Eles estão passando por esses procedimentos e estão sendo cuidados pela FMT. Basta lembrar também para você que está assistindo a gente, que apesar do nosso estado vizinho estar passando por uma situação com esses imigrantes venezuelanos que estão passando pela epidemia de sarampo, a gente sabe que o Amazonas não tem, o Brasil acredito, não tem um caso há pelo menos 15 anos. Então, trazendo esses casos suspeitos para cá, é preciso de uma reordenação na saúde. Agora, imagina só uma situação da saúde que a gente já passa, ter mais uma doença ali na mira da FMT. A FMT diz que está preparada, diz que tem vacinas, tem também ali o contingente suficiente para poder realizar a questão dessas análises dos exames, dos casos suspeitos, enfim. Mas a gente sabe que uma doença a mais é sempre uma preocupação a mais para a Secretaria de Saúde. Bom, como eu disse, são só suspeitos e a gente aguarda mais confirmações e informações da Secretaria de Saúde aqui do estado e do município, que foi o local onde essas crianças foram ali notificadas em um pronto-socorro, como eu disse, da zona norte da cidade, Adriane. Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas informações. E esse alerta é muito importante porque já foram registrados alguns casos lá em Roraima, alguns outros suspeitos também estão sendo investigados lá. Essa doença foi erradicada há 18 anos aqui no Brasil e agora chega com a chegada também de venezuelanos, já que é um vírus que circula naquele país. Inclusive, a Secretaria de Saúde está com campanha de vacinação e imunização. A campanha, a vacinação contra sarampo, normalmente é tomada pelas crianças com 12 meses e depois aos 15 meses de vida. Agora ela está sendo estendida para crianças até 5 anos e também qualquer outra pessoa até 29 anos. Outro grupo de risco são as pessoas que vão se deslocar para o país vizinho, para a Venezuela ou para alguns países da Europa, como Portugal e França, onde o vírus circula. Então é importante procurar o posto de saúde e atualizar a sua carteirinha para evitar que essa doença volte a circular aqui no país. Vamos continuar falando de saúde. Você sabia que o vício em games passou a ser considerado pela Organização Mundial de Saúde como um distúrbio mental? Segundo a OMS, o distúrbio de games é aquele onde o indivíduo tem um padrão em que os games vêm em primeiro lugar entre os planos do paciente. A Carol Queiroz e o Carlos César prepararam uma reportagem sobre o assunto. Vamos conferir. Os jogos eletrônicos estão cada vez mais realistas. Além dos movimentos dos personagens, os jogadores podem controlar habilidades, reações e até diálogos. Max é apaixonado por esses games. Ele conhece os últimos lançamentos e as particularidades de cada um. No quarto dele não faltam opções. Ele chega a investir alto, mas conta que nunca passou dos limites. Diferentemente de alguns amigos. Segundo ele, tem muito jovem dependente da brincadeira. Você tem vários tipos de pessoas que jogam videogame. Você tem desde a pessoa que joga numa situação mais casual, como eu, até pessoas que jogam de forma extremamente viciante. O vício em jogo tem afetado tanta gente que a Organização Mundial de Saúde resolveu classificá-lo como uma doença psiquiátrica, o chamado transtorno do jogo. Mas qual seria a diferença entre o hobby e a patologia? Nós estamos numa lan house onde tem várias pessoas jogando e algumas delas confessaram que chegou a ficar mais de 5 horas por dia na frente do computador em disputa com os amigos. Mas apesar disso, nenhuma delas se considera viciada. Esta psiquiatra explica que quem sofre do transtorno geralmente não tem consciência. Para saber se alguém tem ou não o problema, é preciso avaliar os prejuízos causados pelo hábito de jogar. A partir do momento que causa prejuízo em qualquer área da vida da pessoa, a gente já pode chamar isso de um jogo patológico. E aí a pessoa já tem que procurar realmente um serviço de ajuda, ajuda de um profissional psiquiatra. A boa notícia é que a doença tem tratamento. Lauren explica que há remédios capazes de inibir a compulsão por esses jogos. O remédio consegue bloquear o impulso de procurar o jogo. Ele consegue equilibrar esses neurotransmissores e a pessoa passa cada vez menos a fazer uso do jogo. Para não chegar a esse ponto, a especialista alerta. É muito importante controlar o tempo de exposição aos games. O tempo recomendado varia de acordo com a faixa etária. Para as crianças menores de dois anos, a gente recomenda tempo nenhum. Realmente evitar que a criança a menos de dois anos use tablets ou celulares com jogos eletrônicos. As crianças na idade escolar até sete anos, 40 minutos. O pré-adolescente, uma hora. E os adolescentes, no máximo, duas horas. Maxi admite que já extrapolou várias vezes essa recomendação. Mas geralmente não passa mais de uma hora jogando. Ele sabe dos riscos e alerta principalmente os mais jovens. Eu vejo assim que muitos jovens, eles deixam de estudar, deixam de fazer coisas porque eles absorvem esse sonho. Eu assimilo muito quando eu era criança a pessoa que ia ser jogador profissional de futebol. Então acho que hoje se a pessoa começa a jogar, ela crê esse sonho de querer ser jogadora profissional. E aí acho que tudo fica em segundo plano. E aí eu acho que é quando começa a ser problemática essa situação. E agora a gente vai ao vivo para a rádio FM O Dia, onde estão Nayandra Amorim e Cleiton Pascarelli. Um dos assuntos que a gente vai falar por lá é um ranking que coloca Manaus entre uma das cidades mais violentas do mundo. Para lá que a gente vai ao vivo nesse momento conversar com Cleiton e com a Nayandra Amorim. Olá, muito bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia, Adriane. Olha só, uma pesquisa que hoje inclusive é destaque no Jornal da Crítica mostra que Manaus é uma das cidades mais violentas do mundo. Está ocupando a posição, a 34ª posição nesse ranking. É isso mesmo, Adriane. A 34ª cidade no ranking de 50 cidades. Quem fez esse levantamento foi uma organização mexicana chamada Segurança, Justiça e Paz. E esse estudo tem como base as taxas de homicídios para cada 100 mil habitantes. É um estudo feito desde 2013, leva em consideração cidades com mais de 300 mil habitantes e Manaus está ocupando a 34ª colocação. Lembrando que em 2016 Manaus ocupava a 46ª colocação, então, digamos assim, subiu 12 posições no ranking. Então, de fato, é uma situação muito preocupante. Lembrando que o Brasil é o país com mais cidades, tem mais cidades nesse estudo. São 17 cidades no total. E Natal, no Rio Grande do Norte, foi considerada a cidade mais violenta do Brasil. É a quarta colocada nesse ranking aí de 50 cidades mais violentas do mundo. No Brasil, a primeira colocada. Para você ver, hein? E esses números são bem preocupantes, né? Porque revelam uma estatística bem assustadora, né? 34º lugar no mundo, mesmo com os empenhos para combater o crime, parece que não está surtindo o efeito necessário. Vale a gente lembrar o seguinte. Ano passado, nós tivemos três governadores em um ano apenas, né? E mesmo com toda a turbulência política, a cúpula da segurança foi mantida. A cúpula da segurança era a mesma. Mas os dados de 2017 foram históricos negativamente para o estado do Amazonas. Alguns meses configuraram ali dados que triplicaram o número de homicídios ao longo dos anos. Mais de 100 homicídios mês no ano de 2017. Então, foram realmente informações aí preocupantes demais, né? Esse ano de 2018, eu acredito que esse número seja bem inferior, pelo menos agora, nesses primeiros meses, né? A Secretaria de Segurança Pública, inclusive, afirma que os índices têm caído. Inclusive, apesar de criticar o estado do Amazonas por ter crescido no ranking da violência, segundo essa pesquisa, os analisadores elogiam a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas pela transparência que dá aos números, né? Aos dados. E, então, hoje em dia, qualquer pessoa pode ter acesso aos números. Agora, o que se vai fazer de estratégias para minimizar, principalmente, o número de homicídios, é que a Secretaria de Segurança tem que verificar aí para que índices futuros não demonstrem algo pior do que configurou em 2017. Foi uma das piores gestões da segurança pública, né? Talvez até pela turbulência política, mas não justifica. A cúpula era a mesma. São números que vão ficar para a história do estado do Amazonas, lamentavelmente. Agora, a Secretaria de Segurança emitiu uma nota dizendo que tem melhorado o policiamento, ampliou o número de policiais na rua, reativou o patrulhamento aéreo e fluvial e foram medidas tomadas para melhorar os índices, né? E combater a criminalidade no Amazonas. Adriane? Ainda, segundo essa pesquisa, a situação no Brasil, a pior parte está lá no Nordeste mesmo, né? Exato. Já pensou, o Brasil é o país com mais cidades nesse estudo? 17 cidades brasileiras estão presentes nesse estudo? São 50 cidades no mundo todo, 17 brasileiras. E olha, Manaus está à frente de cidades como Detroit, nos Estados Unidos, Nova Orleans, e aqui no Brasil, até na frente de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Cleiton e Nayandra, pela participação. E Nayandra, feliz Dia das Mulheres, representando aí todas as mulheres da FM, o dia aí das ouvintes também da rádio. Para você também, Adriane, você no comando do Manhã no Ar, parabéns para você e para todas as telespectadoras. Tudo de bom, que seja um dia realmente para a gente comemorar, né? O Dia da Mulher aí. Tomara. Que nós tenhamos informações mais positivas e cada vez menos violência contra a mulher. Obrigada. E um abraço também para Elisa Alves, a sua diretora, né? Ela está agradecendo aqui no meu ponto. Ótimo dia para todo mundo. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau. E se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, agora são 6 horas e 50 minutos, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Quadrilha falsifica e vende RGs. Dois integrantes eram ex-funcionários do Instituto de Identificação da Polícia Civil. O grupo formado por quatro pessoas conseguiu fazer empréstimos de até 70 mil reais. Com eles foram encontrados vários documentos falsos, cartões de crédito, itens usados para adulterar os dados e ainda uma agenda contendo informações de aposentados e pensionistas. Mulher é morta na frente da filha. Alessandra Gomes Teixeira era professora Itacoatiara. Ela foi assassinada pelo cunhado, que a esfaqueou dentro da casa dela. Em depoimento, o suspeito alega que quem planejou o crime foi a esposa dele, que é a irmã da vítima, Micaela Gomes. A intenção era roubar o salário da professora para pagar uma dívida de tráfico. Ministério Público Federal pede instalação de novos centros de atenção psicossocial em Manaus. Os órgãos entraram com uma ação na justiça pedindo a criação de outros CAPs em caráter de urgência. Atualmente, a capital amazonense tem apenas quatro desses centros para atender toda a população. Um número bem abaixo do que determina o Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ainda não foi notificada sobre a ação. E somente após isso poderá verificar o problema. E você sabia que desde 1990, há mais de 150 produtos da Coca-Cola Brasil nascem aqui no Amazonas? Na essência de cada um deles, tem o trabalho de um amazonense. O Guaraná, por exemplo, é plantado e colhido por quase 25 mil agricultores que se sustentam e, ao mesmo tempo, preservam a floresta. Já no polo de concentrado, são mais de 11 mil colaboradores, garantindo a qualidade de tudo que sai daqui e vai para os supermercados, mercadinhos, restaurantes e para a sua casa também, aqui no Amazonas e em todo o país. E é por isso que os produtos da Coca-Cola Brasil fazem tanto sucesso, porque são feitos com toda a dedicação, o trabalho duro e o cuidado que a gente só encontra aqui. E claro que isso merece um brinde. Há 28 anos, a Coca-Cola Brasil, a sua sede, move a nossa. E o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas vai selecionar alguns instrutores para atuarem no curso de formação do Pronatec. Quem tem uns detalhes sobre esse assunto é a Té Amorel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Té, excelente dia para você. Quais os requisitos necessários para ser um instrutor? Conta para a gente. Bom dia, Adriane. Excelente dia para todo mundo também. Olha só, Adriane, essa seleção específica do CETAM que está acontecendo agora é para conseguir instrutores para a modalidade Mediotec. A modalidade Mediotec faz parte do Pronatec, que é o Programa Nacional de Formação Tecnológica, mas ela é voltada principalmente para os alunos do ensino médio. Então, as pessoas que quiserem ser instrutores desses alunos precisam saber quais são os cursos que estão selecionando e saber se eles têm a formação adequada para servir como instrutores para esses cursos. Não pode ser uma pessoa que só tenha ensino médio, não pode ser uma pessoa que nunca tenha passado por aquela disciplina, tem que ser uma pessoa que realmente tenha conhecimento. E para isso, é muito importante que os candidatos interessados verifiquem cada curso e verifiquem qual é que é a formação necessária. Essas informações estão disponíveis no site do CETAM, no cetam.am.gov.br. O site do CETAM também já vai fazer as inscrições para quem estiver interessado em se candidatar a essa vaga de instrutor. E essas inscrições vão começar a partir de amanhã, dia 9 de março, online, e elas vão até o dia 12 de março. Ou seja, esses candidatos, além de ter que ler todo esse edital, todas as regras, saber quais os cursos, saber se você tem a formação adequada para servir como instrutor, também tem que acessar esse site, tem que fazer a inscrição online. Tem o fim de semana inteiro, são quatro dias disponíveis. E com certeza as pessoas conseguem aí, tem tempo para conseguir fazer essa inscrição, para conseguir aí tentar essa vaga para o Mediotec. Do dia 9 ao dia 12, acontecem as inscrições, que são online e gratuitas. Mas a partir do dia 13, dia 13, 14 e 15 de março, já na próxima semana, é aberto o prazo para que as pessoas levem a documentação necessária e que é pedida. Principalmente aquela que certifica que você tem a qualificação necessária para trabalhar como instrutor. Se você já passou pelo curso, o certificado do curso serve. Se você já passou por uma graduação que é correlata, também serve, enfim. Então o ideal é que, além de aproveitar o fim de semana para fazer essa inscrição, o candidato também aproveite o fim de semana para separar todos esses documentos, porque na próxima semana eles vão ter que ir até a sede do CETAM para entregar essa documentação. O atendimento é no horário comercial e a sede do CETAM fica na Avenida Pedro Teixeira, número 2354. A gente lembra que, nesse momento, o Pronatec está selecionando aí 222 instrutores, mas tem também a formação do cadastro reserva. Ou seja, quando você entrar no site, que você colocar todas as suas informações lá, se você não for um dos candidatos selecionados agora para serem instrutores, lá na frente você pode ser selecionado, porque o cadastro reserva está ali. Desde que você tenha realmente a formação necessária para trabalhar como professores desses jovens do Pronatec, o seu cadastro reserva está garantido e o seu currículo vai estar ali para avaliação dos técnicos do CETAM. Então, inscrições durante o fim de semana, entrega de documentos a partir da terça-feira, 222 vagas disponíveis. É uma boa oportunidade para quem quer aprimorar um pouquinho os conhecimentos, para quem quer aí repassar um pouco daquilo que aprendeu para a juventude, garantir que eles tenham uma boa formação técnica e qualificação, se preparando já para o mercado de trabalho. Adriane. Muito obrigada, até daqui a pouco. E já já a gente volta para falar sobre os direitos das mulheres e a programação especial de várias instituições para elas neste 8 de março. Tem mutirão de saúde, estética e muito mais. Não saia daí que eu volto já.